Opa, e aí empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vim falar pra você como você pode ganhar um dinheiro rápido fazendo vídeos calma, eu não tô falando sobre você trabalhar como afiliado, o meu canal sim, com certeza, é voltado pra marketing de afiliados porém, também sobre negócios online e ganhar dinheiro pela internet você já conheceu sobre o Orkana que eu falei já aqui no meu canal, se você não conhece eu já falei aqui, em vários vídeos meu aqui, sobre ganhar dinheiro online, referente a renda dinheiro extra, dinheiro extra, dentre outros tipos de assunto como esse, bom nesse vídeo, na verdade, não seria trabalhar como afiliado, mas sim você prestar um serviço, digamos assim, eu vou mostrar o porquê, eu estava aqui vendo no Youtube, eu tava vendo sobre criação de intro é o que eu escrevi aqui, intro pra Youtube e depois eu comecei a ler aqui e eu falei, cara, isso daqui dá pra uma galera ganhar uma grana, por quê? Olha só tem alguns afiliados profissionais que eles vêm e colocam aqui, contratam uma pessoa pra poder gravar vídeos no Youtube deixa eu verificar aqui vou mostrar um exemplo aqui pra você vídeo review esse tipo de vídeo aqui quero alguém que crie 3 vídeos explicando sobre um produto que eu já tenho roteiro irei orientá-lo, como fazê-los você poderá gravar com seu próprio celular terá que aparecer, mostrar o rosto que é no caso aquele review sabe daqueles produtos físicos que eu falo? é bem assim e é necessário uma boa iluminação um local para que o vídeo tenha uma boa qualidade uma boa qualidade e que não haja barulho o vídeo tem que ter uma duração de no máximo 4 minutos não tem um preço certo a pagar estou aberto a negociações ele colocou menos de 190 colocar um limite pra ele pagar é uma estratégia legal que o afiliado fez e também pra quem que está procurando dinheiro extra uma renda extra na internet dá pra procurar também na página da Workana se você não viu no meu canal fala um pouco mais sobre o Workana pra que ele serve qual é o tipo de trabalho que tem na verdade existe diversos tipos de trabalho só que eu tive um insight agora pra quem quer ter um dinheiro extra e quem que não teve sua primeira venda como afiliado ou não sabe como vender ainda como afiliado está aprendendo porém ele queria trabalhar pela internet também e ter uma renda extra assim bem rápida e pelo que eu vi esse tipo de trabalho você pode entrar em contato com a pessoa qualquer um pode fazer pessoal é só você ter um celular e é claro uma sala mais silenciosa e você está passando um vídeo mais digamos de qualidade pra pessoa e assim você fazer um review pra pessoa mostrar o seu rosto porque hoje em dia quem não quer ganhar um dinheiro digamos assim as vezes ele pode pagar até 190 reais não sei quanto que ele vai pagar pra você mas o retorno que o afiliado vai ter digamos assim vai ser legal mas assim você pode utilizar essa forma de ganhar um dinheiro rápido se você não sabe trabalhar ainda como afiliado porém você quer ganhar um dinheiro na internet fazer uma renda extra esse aqui foi um insight que eu tive agora quando eu estava procurando o intro pra poder fazer no meu canal no YouTube e eu gostaria de passar pra vocês esse insight também espero que vocês tenham gostado dessa ideia aí que eu tive que eu quero passar pra vocês se você quer um dinheiro rápido um dinheiro que você possa criar qualquer um tem celular hoje e pode fazer isso também espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí desse insight que eu tive que eu passei pra vocês e se você não é inscrito ainda no meu canal se inscreva agora pra que você possa estar recebendo dicas como essa pra que você possa também receber notificações no seu e-mail no seu celular e assim você possa estar fazendo também a inscrição e ticar o sininho cinza ao lado pra você receber 100% das notificações de cada vez que eu estou subindo aqui no meu canal espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí espero que vocês coloquem em prática aí se alguém também tiver resultados comente nesse vídeo aí também pra ver se você teve uma renda extra rápida aí pra estar ganhando dinheiro pela internet tá ok espero que você tenha gostado um forte abraço Diogo Mitsuda fica com Deus tchau tchau